Eu vim em nome da Confederação Democrática Nacional Física-Basola. Confederação Democrática Nacional Física-Basola. Como é que esse partido vê a proposta do governo público em caracterizar as eleições legislativas regionais e autarcticas em simultâneo? Obrigado pela atenção. Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme o auditório de São Paulo e Príncipe. Eu falo em nome da Confederação Democrática Nacional Física-Basola e a repetição desse grupo eu gostaria de manifestar como intelectual que fazer eleição por fazer, nós não estamos de acordo, isso também não interessa, vou até repetir, fazer eleição por fazer, nós não estamos de acordo, isso porque várias eleições foram feitas nesse país e que nunca serviu o interesse desse povo. E todos os partidos sabem, todos os países sabem que a lei eleitoral é feita, o MSP sabe, o PSD sabe, todos os partidos sabem que a lei eleitoral é feita. Bom, o poder de um povo no sistema democrático é decidido na urna, e o povo delega seu poder na urna. Ele tem que delega poder absorção de confiança. não pode ser, não pode delegar poder a pessoas em que ele possa ficar refém, refém do poder e do sistema. E não estamos de acordo, há que arrumar a casa, repito, temos que arrumar a casa, como intelectual, temos que ser honestos, temos que arrumar a casa. E realmente, o povo tem sofrido consequência de um sistema em que ele delega poder às pessoas que vão, compram votos, depois vão para lá para ter seus cargos, cargos de luxo, suas viagens, postos, e depois põe esse povo refém e nunca desenvolve o Estado do Santo Mestre e cada um de nós, como ser humano, temos direito à prosperidade. Agora, cada um quer uma eleição de forma a comprar voto, depois revender voto, e tem que ter o tacho, carne de luxo, e o povo, menino de rua, os velhos, licenciados, os quadros nacionais, realmente, temos que arrumar a casa e, no momento próprio, indivíduo, nós podemos traçar sociologia e tudo quanto quiserem para progresso desse país. E digamos que nós, os quadros nacionais, fizemos essa revolução, toda essa revolução, e temos consciência, e todos têm consciência, isso não está bem. Por isso, fazer lição por lição, meter o povo Santo Pessoa em uma aventura, é ser muito desonesto, depois tem consciência agravosa e tudo, porque cada um para poder põe um povo refém, nem patro-nos confeta mais, e o povo, pá, nem de rua, pá, licenciados, pá, e o povo ficou mendigo, mão esticada, enquanto cada um vive, cada um quer uma lição para carne, luxo, tacho, nós dizemos ao povo Santo Mense, como organizante que nós somos, vamos tratar da filosofia política e não vamos meter o povo Santo Mense em uma aventura, porque o povo está na urna. Agora, o povo não pode levantar o ouro e entregar os bandidos. E várias vezes já fizeram a decisão nesse país, com o interesse à lei que é desse povo. Por isso que nós viemos aqui manifestar, e a responsabilidade da República é marcar eleições, mas ele tem que ouvir, e gente pôs lá, para atender a necessidade desse povo, para respeitar desse povo. E cada cidadão, o povo de vocês como quadro, tem aqui dificuldades, equipamentos, meios, soco, formação, estágio, e cada um com seu poder vem para aqui, visita, 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 e depois. Por isso que eu só vim para dizer que fazer deção por eleção, nós não estamos interessados, meter o povo na aventura, para levantar o ouro, para entregar os bandidos. O povo tem que delegar. O poder do povo é na urna, onde ele vai meter o voto. Mas essa história de dar banho, de bunzo, o grado de cerveja, a vidão de vim palma e cacharamba, entregar o ouro ao bandido, nós temos que armar a casa. E há muitas formas que nós temos para fazer essa filosofia. E qual é a posição da Constituição Democrática Nacional? Qual é a proposta? Qual é a reação? A nossa reação é que há que armar a casa. Nessa conjuntura, não há condições para se fazer uma eleição. Uma eleição, nesse momento, é para cada um conseguir o seu tacho, o carro de luxo, e esse povo entrar numa aventura com consequências que a gente é imprescindível. Nós queremos armar a casa. E quando vocês pretenderem, podem ter conosco. Nós temos sociologia, filosofia para desenvolver esse país. É isso que eu queria dizer.